Oi, pessoal! Então, hoje eu vou fazer esses porta-guardanapos, tá? Que é pra minha mesa posta, porta-guardanapo de Páscoa, mas esses porta-guardanapos dá pra você fazer pra qualquer ocasião, tá? Você mudando o enfeitezinho, as cores, ó, dá pra você fazer pra qualquer ocasião, tá bom? Ele é super fácil de fazer e gasta pouquíssimo material. Vamos lá? Então, pra fazer o nosso porta-guardanapo, a gente vai precisar desses materiais. Eu vou utilizar essa fita, tá? Essa fita aqui é uma fita de juta, mas você pode estar utilizando a fita que você quiser, tá? Aí vai depender do tema que você vai fazer, né? Pra qual mesa. Vou utilizar o fitilho pra dar o acabamento. Vou usar esse aqui de... De gorurão. Vou utilizar essas argolinhas aqui de madeira, mas você pode usar aquelas de acrílico. Na verdade, você pode usar qualquer coisa que dê esse formato, né? Por exemplo, um cano, um cano nesse... Nessa espessura, nesse tamanho aqui, nesse diâmetro, você pode comprar o cano e cortar com aquela serrinha. Deixa eu dizer pra vocês quanto que ele tem de diâmetro, tá? Acho que com rolo de papel higiênico também, talvez, de certo. Ai, Jesus! Olha tudo aqui. Eu não testei. Ai, gente, desculpa. É que caiu tudo as coisas ali no chão, mas tudo bem. Tá tudo certinho. Então, eu vou dizer aqui pra vocês, ó, o diâmetro que eu tenho dele é de... Ó, cinco. E o interno é três, tá? Essa aberturinha aqui, o diâmetro dessa abertura. Então, você pode pegar qualquer coisa que você achar nesse formato aqui que dá pra fazer, tá? Vou utilizar também pomponzinhos, né? Porque como é pra Páscoa, eu vou fazer como se fosse o rabinho do coelhinho. Mas você pode estar usando outra coisa qualquer, tá bom? O isqueiro, tesoura e cola quente. Só isso, gente. Tá? Eu acho que não tô esquecendo nada, não. Qualquer coisa no decorrer do vídeo, se eu tiver esquecendo alguma coisa, eu digo pra vocês, tá bom? E é super fácil, muito fácil de fazer. Também vocês viram que não sai caro, né? Porque o material é pouco. Você pode até nem usar esse pompom aqui, que aí vai ficar só o laço. Vocês vão ver quando eu fizer aqui, vai ficar só o laço, vai ficar super bonito também, tá? Então, deixa eu pegar aqui o azul. Vou começar com o rosa, porque o azul tá lacrado ali. Depois eu abro. Ó, aqui eu vou colocar ele retinho. Eu gosto sempre de queimar, pra ele não dar nenhuma desfiada. E aí você vai vir aqui, ó, e vai contornar toda essa nossa argola aqui, tá bom? Então, eu vou ver mais ou menos aqui o tamanho, vou deixar ele transpassar por cima e corto, tá? Olha só. Retinho aqui. Queimo, tá? Pronto. Agora a gente vai colar. Aqui, o que que eu vou fazer? Pra não correr o risco de ficar a cola toda, marcando aqui ao redor, eu não vou colocar cola nele todo. Então, eu vou colocar um pinguinho de cola aqui, onde eu vou começar, tá? Coloco a minha fita mais ou menos ele no meio da fita, ok? Deixa eu secar aqui um pouco. E aí eu vou colocar mais dois pinguinhos de cola aqui e um novamente aqui pra finalizar. Tá bom? Eu não vou passar cola em volta de toda essa argolinha não, gente, tá? Ó, coloquei mais um pinguinho aqui. Vou colocar mais um pinguinho aqui, bem pouquinho, tá? E pra finalizar aqui novamente, ok? Opa, não coloquei. Mais um pouquinho aqui. E aqui. É muito rápido, gente, muito fácil de fazer e sai super barato também. Aqui, a fita você deixa ela retinha de um lado e do outro, pra ela não... Se você colocar um pouquinho torto, ela não vai ficar nessa abertura aqui certinha, ó. Tá vendo aqui? Ele ficou certinho o círculo. Ela tem que ficar retinha aqui e retinha aqui. E aí pronto, feito isso aqui... E aí que a gente vai fazer aqui o nosso laço. Você pode fazer um laço chanel, assim, ó. Só assim. E colocar o enfeite, né? No caso aqui eu vou colocar esse aqui, eu acho que eu vou colocar essa bolinha aqui. Acho que é melhor do que a clarinha, vai ficar melhor. Então, você pode fazer só assim, tá? Ou você pode fazer um laço mesmo. Eu vou fazer só, como se fosse só o chanel mesmo, tá, gente? Acho que vai ficar mais bonito. Vai dar menos trabalho também. Começa aqui, ó. Ok? Depois que você medir, você viu que deu o tamanhozinho certo? Você vai lá e mede na treina, ou corta outro, pra deixar a medidinha certa. É, eu acho que vai ser esse tamanho aqui mesmo. Você vem aqui, corta. Esse tamanho aqui, ó. Vou medir novamente aqui pra ver se é o tamanho que eu quero. Depois que você achar o tamanho, mede. Você mede na treina, ou corta já a quantidade que você vai querer no mesmo tamanho dessa, tá? Aqui o meu, pra vocês saberem, ó. Deu quase, deu 23 centímetros e meio, tá? Aqui como eu vou fazer dois rosas, eu vou fazer só dois rosas e quatro, e quatro azul, tá? Então, já vou cortar. Cortei o rosa, vou vir aqui, mas que difícil de tirar esse plastiquinho, vai dar certo. Ó, vou vir aqui e já corto, já corto os quatro azuis. Então, pessoal, agora eu vou fazer o laço. E aí, o que é que acontece? Eu vou utilizar a linha e a agulha. Eu não tinha colocado na lista de material, porque eu não ia utilizar realmente. Porque como a gente vai, eu ia colar aqui, e como a gente vai passar o fitilho, eu ia simplesmente colar ele aqui, colocar aqui, né, fazer aquele negocinho assim, e passar o fitilho. Mas eu achei mais prático, mais seguro, né, costurar. Daí, você decide e vê como que você quer fazer. Deixa eu passar aqui essa luzinha, que ela tá falhando. Olha só, aí o que que eu vou fazer aqui? Super simples, até mesmo costurando. Dobro, pra marcar o meio, ok? Aí vem aqui, ó, transpasso pra lá, né, o meio é aqui, eu passo um pouquinho pra lá e um pouquinho pra cá. Você tem que passar assim, um por cima do outro. Não tô conseguindo visualizar o meio aqui, deixa eu ver se queimando melhora. Ele tá marcando, mas eu tô visualizando, acho que eu vou colocar um alfinete. Tá, ó. Aqui, pra vocês verem melhor. Ele vai transpassar, tá vendo? Pra cá e pra cá. Ok? Aí você vai vir aqui, ó, minha agulha vai dar seis pontinhos, ó. Você vai um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá? Então, dá aqui seis pontinhos. Puxa. Olha só, ele forma o nosso laço. Aí eu venho aqui, vou enrolar essa linha. Aqui, ó. Tá? E dá um nozinho aqui atrás. Ok? E tá prontinho o nosso laço. E aí depois do laço pronto, gente, vocês fazem do jeito que vocês quiserem. No caso, o rosa, eu não vou colocar nada em cima, tá? E no azul eu vou colocar o pompomzinho. Ok? Então, como no rosa eu não vou colocar nada em cima, o meu fitilho eu vou fechar ele embaixo. Assim. Nossa, dá até pra vocês fazerem assim, ó. Olha como fica lindo também fazer desse jeitinho. Nossa, amei. Super delicado, ó. Só coloca o fitilho aqui e tá prontinho. Mas, vamos lá, que a gente hoje vai fazer com o lacinho. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui a minha cola. Vou colar ele bem aqui onde eu juntei, né? As duas partes. Colo ele aqui, ó. Bem no meio. Ok? E aí, nesse caso aqui, eu vou fechar o meu fitilho embaixo. Essas duas partezinhas aqui, ó. Elas vão descer pra cá. Olha só, pra baixo. E o meu fitilho vai ser fechado embaixo, porque eu não vou colocar nada nesse laço. É só o fitilho. Vou já fazer o azul pra vocês, porque como eu vou colocar, ó, tá vendo? Fica assim. E eu vou fechar ele aqui embaixo. Vou colocar um pouquinho de cola aqui nesses laterais, que senão vai atrapalhar. E já vou colar elas aqui. Tá vendo? Tá vendo pra vocês verem, né? Essa partezinha aqui, ó. Coloco um pouquinho de cola aqui. E colo ela aqui na minha argolinha, tá vendo? Ele vai facilitar quando a gente for colar o nosso fitilho. Pronto aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu entro aqui com o meu fitilho. Passo um pouquinho de cola até no fitilho mesmo. Não precisa passar muito, tá? Puxo um pouquinho e colo o fitilho, tá? Venho aqui pro outro lado. Esse fitilho tá grande, ele vai passar pra frente. Então, eu vou cortar ele aqui. Queimar novamente, tá? Passo um pouquinho de cola, um pouco. E colo ele aqui atrás, tá? Então, a emenda dele vai ficar aqui pra dentro. E aí tá prontinho. Vou só dar uma ajeitadinha aqui, ó. Tá prontinho o nosso porta guardanapo. Olha só que lindo. Se você quiser, você pode colocar ele assim. Tá vendo? Um pezinho assim. Mas eu não gosto. Eu gosto dele assim. Acho mais bonitinho, mais delicadinho. Tá? E aí é aquele caso, né? Como eu falei pra vocês. Aqui vocês colocam o que quiserem. Aqui eu não vou colocar nada. Vou deixar assim. Mas você pode colocar uma flor. Você pode colocar estraça. Você pode colocar uma pedra. Tá bom? Eu vou deixar desse jeito. Agora eu vou mostrar o outro, que é o que eu vou colocar o pompom. Então, eu vou pegar aqui a minha argolinha. Deixa eu ver isso aqui. Vou colar aqui na emenda o meu laço. Só do mesmo jeitinho que eu fiz o outro. Colei aqui. Vou segurar um pouquinho. Vou pegar essas duas partezinhas aqui, ó. Que tá em cima e embaixo do meu lacinho. Vou colar ela pra dentro aqui na minha argola. Igualzinho o outro, ó. Um pouquinho de cola aqui. Pra dentro. Eu posso até colar esse aqui pra dentro, gente. Antes de colar o laço. Acho que fica até mais fácil. Né? Olha só. Um pouquinho de cola aqui. Pra dentro. Ok? Deixa secar um pouco essa cola. Tá? Bom, tá? Agora a gente vai colar o fitinho. E o fitinho agora, deixa eu tirar um pedaço aqui do fitinho azul. O fitinho agora, a gente vai fazer o fechamento dele em cima. Tá? Sempre. Selo aqui as pontinhas, tá? Senão ele corre o risco de desfiar. Então, agora eu vou fazer o meu fechamento aqui em cima. Então, coloco um pouquinho de cola aqui. Põe o fitinho, ó. Segura um pouco. E aí eu vou passar esse meu fitinho aqui por trás do meu laço. Subir. Vejo o tamanho dele aqui, ó. Tem que tirar um pedacinho, senão ele vai ficar passando e vai ficar visível. Queimo. E colo essa outra pontinha aqui em cima. Tá? Então, olha só. Pontinho. Nosso lacinho. E pra finalizar esse aqui, eu vou colocar a minha bolinha. Minha bolinha de pelúcia, né? Meu pompom. Ok, vem aqui, ó. Vejo direitinho. Esse vai ficar a cara da Páscoa, né? Esse pompomzinho aqui, ó. Que vai simbolizar o rabinho do coelhinho. Olha só que lindo, gente. Que fio. Depois você dá uma ajeitadinha, né? E tá prontinho. O nosso porta-guardanapo da Páscoa. Olha só, gente. Que coisa mais. Aqui eu vou colocar o guardanapo rosa. Tá? Porque vocês já viram aí que a minha mesa eu vou fazer azul com rosa. Né? Então, vou usar esse aqui, ó. Aqui tem mais levantado. É só você ajeitar aqui, tá vendo? Só ajeita que ele fica certinho. Então, eu vou colocar o guardanapo no rosa aqui. E o meu porta-guardanapo azul. Lindo, né, gente? Eu amei. Vou terminar todos os outros. Mas é isso. E aqui você pode fazer com outras fitas, com outro material, com outros enfeites e sem enfeite. E daquele jeitinho, viu, gente? Não esqueça esse jeitinho aqui que eu falei pra vocês que eu amei. Achei que ficou muito lindo, ó. Você vem aqui na emenda. Deixa eu cortar. Eu vou precisar pra fazer outro. Ó. Você vem aqui na emenda. Põe o fitilho. Deixa eu vir pra esse lado aqui. Eu vou ter feito pra esse lado e ficarei melhor. Porque a luz, ó, fica pegando melhor, né? Então, aqui, ó. Põe o fitilho. Fecha ele aqui. Cola embaixo. Ó. E ele vai ficar assim. Olha que coisa mais linda, gente. Depois é só ajeitar. Mas olha que lindo que fica também. Né? Então, é isso. Prontinho. Prontinho nossos porta-guardanapos. Super fácil. Super simples. Pouquíssimo material, né? Ficou muito lindo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá no gostei, tá? Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito, clica lá no sininho das notificações pra receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos. E até os próximos vídeos.